Sejam todos bem-vindos ao canal do Miii-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Tio! Então, galera, e hoje eu gostaria de mostrar pra vocês um pouco mais sobre as curiosidades da liberdade do bairro aqui inteiro, né? Pessoal, nós não esquecemos do quadro Miche Sem Medo. O que iremos fazer pra vocês logo em breve aqui. Vamos lá! Eu encontrei, cara, eu encontrei esse lindo salmões, salmões da coloração vermelha e branca, e olha que coisa mais linda esses salmões, uma história para se contar para os seus netos, para os seus filhos, porque isso aqui é história de um trabalho sem descanso, um trabalho nadando sem parar, das cachoeiras mais revoltadas do Japão, pensa só o caminho, o trajeto que eles tiveram de lá até aqui, sejam caminhões, transportando, ou aprendendo, jogando, lembra lá, em aquário, é estrada, é avião, é barco, chegaram até aqui, e chegaram o que? Saudáveis, olha a coloração dele, olha que cor, que cor! Enfim, bom gente, vamos dar continuidade aqui, deixar eles em paz, tem um amor, porque é muito lindo. Ótimo! Galera, o que vocês irem ver agora é uma dedicatória a três meninas lindas que me adicionaram e falaram, Ivan, faz uma dedicatória para a gente, a gente curte muito a Anitta e tal, que são elas, a Lika, a Bruna e a Cindy, então, se liga aí! Sabendo que aqui onde estamos nesse clube, nessa associação aqui, de noite, tanto na garagem quanto nos corredores, é bem macabro também, acontece umas coisas assim... Não, mas eu tô afim de saber mesmo, porque eu tenho medo dessas coisas, mas sou curioso também. Bora então? Vamos, vamos tentar, vamos tentar. Fechou então. Se vira no 30! Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Termina quando eu disser! Essa! Vamos tentar, vamos tentar! Vamos tentar, vou rzeczy aí! E aí ... Animes, mangás, cosplays, até onde vai o fanatismo de uma pessoa? Fantástico, eu posso fazer algumas pequenas perguntas para vocês? Desde quando vocês fazem cosplay, vocês entraram nesse mundo, conte um pouquinho da história de vocês, pode começar aqui. O que eu fiz com o cosplay foi pedir minha namorada em namoro, em um dos maiores palcos do GVN de São Paulo. Legal, e você Naruto? O maior aventura que eu já tive de cosplay foi se vestir de garota, cosplay de medo, pregadinha. Legal, legal, legal. Obrigado pela participação, sucesso a vocês nos próximos com as coisas. Obrigado gente, continuem o que vocês estavam fazendo. Cleber. Isso, mais crescido como Hill, Street Fighter. Hill Street Fighter. Isso. Faz muito tempo que você participa desses eventos, da cultura japonesa em geral? Faz. Faz. Dei dá para dar a antiga manchete. Obrigado manchete, você salvou minha vida, deu sentido. Yeah. É, manchete também fez parte da minha infância, mas vindo voltando... Começou lá na manchete. Começou na manchete. Teve alguma loucura que você fez em relação à cultura japonesa, a animes, a games? Do São de Caís, quando eu fiz um atatu do anime. Matatu de anime, deixa eu ver. O que seria aqui anime? Esse aqui é do Naruto, seria o Célula da Maldição. Da Maldição. Isso. Entendi. E não me arrependo. Não me arrependo. Mas o mais importante, você é feliz com isso? Sou. É isso que importa. E no mês passado eu deixei de pagar aluguel. Aluguel? Você atrasou aluguel para comprar um mangá? Comprar um mangá do Beseca, cara. Beseca? É. A história é fenomenal. Games também. Muito obrigado. Então, tudo de bom para você. Valeu. Eu desafio qualquer um a jogar comigo no Injustice. Quem me vencer leva 100 reais. Injustice. Esse foi mais um programa do Mish. Espero que todos vocês tenham gostado. E não se esqueçam de curtir o canal do Mish. Compartilhar o canal do Mish. E acompanhem todas as novidades que irá aparecer aqui no canal. Bom, galera. Vamos curtir aqui o final do rolê. Estamos aqui na Liberdade. Está rolando uma música aqui embaixo. E até a próxima, hein? E aí, pessoal. Sou o Naruto. Sou o Sasuke. Nós estamos no Grupo Pós-Naruto. Estamos aqui convidando vocês para se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos projetos. Curte também a nossa página no Facebook. E também segue o nosso Instagram, que está o Grupo Pós-Naruto. E a nossa página do Youtube. Que é o Meet Lab. Pós-Player. Canal Eric Dalla. E-R-Q-C. Dalla com 2L. Dalla com 2L. Pô, cara. Que talentão que você tem, cara. Bacana, velho. CD aqui. Pô, interessante, cara. É um CD digno de ser comprado. Eu curti. Virei fã dele. Na moral. Na moral, na moral. Sempre quando eu passo aqui ouço você tocando. Só que eu não sabia quem era, né? Agora eu tive a oportunidade de conhecer... Agora ele virou parceiro aí de Youtube. Puta, né? Com certeza, cara. Eric Dalla aqui, mano. Legal, cara. Esse foi o último CD. Eu tenho 4 CDs. 4 CDs? Eu gravei 4 CDs. Mano, mano. Esse daqui é um talento nato aqui. Mas, cara, é... Sucesso com você, cara. Você vai longe, mano. Você vai longe. De coração, espero que o canal de vocês arrebente. Nossa, nossa, cara. Com certeza. Vai lá, vai lá. Obrigadão. O cara é bem ocupado aqui. Você pode ver que o pessoal vem, dá autógrafo pra ele. Ele vende CD. O cara é bem solicitado. Um ano e cinco meses, mano. Caramba.